Fala galera do YouTube, seja bem-vindo aqui ao Vale Concurso, nosso canal Vale Concurso aí, o canal da sua aprovação. Sou o professor Breno Fraga e hoje falaremos aqui sobre o Estatuto dos Militares do Tocantins. Então você que está fazendo concurso aí para Cor Bombeiro ou Polícia Militar do Tocantins, aula importantíssima para você aqui. Vamos tratar aqui sobre os direitos e benefícios do militar, aspectos que já caíram em provas anteriores, não só em Tocantins como também em outros estados. Então deixe o seu like aí, fique à vontade, qualquer questionamento, qualquer dúvida, me chama no Fraga BFC ou através do nosso Instagram, vale.concurso. Se tiver outra dúvida também pode chamar aqui através do WhatsApp na descrição deste vídeo. Na descrição também nós temos o link aqui do nosso grupo do Telegram, você pode entrar no grupo do Telegram, lá a gente posta algumas questões relacionadas a concursos públicos e também o nosso curso específico para Polícia Militar do Tocantins aqui na descrição. Então fique à vontade, vem comigo que estamos juntos aqui para essa aula, tá? Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos aí, né, a galera que vai fazer concurso aí e se inscrever no canal aqui e ativar o sininho de notificação. Dá uma moral aí, obrigado demais você que está fazendo o nosso canal acontecer, você que está sempre aí conosco, tá? Vamos embora tomando aqui o meu café, né, meu cafezinho raiz aqui para essa aula. Estamos juntos, vamos embora? Então, vem comigo então para Estatuto da Polícia Militar e Cor Bombeiro do Tocantins. Pessoal, direitos e benefícios. Então aqui ele prevê, né, alguns direitos e benefícios, vamos ver aqui remuneração, auxílios, etc. O que que pode cair na prova sobre isso aqui, ó? Começando sobre auxílio natalidade. Esse benefício aqui é para nascimento de filho, inclusive natimorto. Então o primeiro ponto que você vai levar para a sua prova é isso aqui, ó. Mesmo que após o parto aqui, né, tenha aqui um aborto espontâneo, alguma coisa desse tipo, também é pago, né, ao militar. Não sendo devido a mais de um dos pais, beleza? Subsídio do cargo de soldado. Então, por exemplo, digamos que a mãe é militar, né, ela teve o filho e o pai também é militar. Vai ser pago somente a um, não paga para os dois não, beleza? Esse é o primeiro ponto que você vai levar para a sua prova. Segundo, paga também em caso de natimorto. Terceiro, o subsídio que é pago é do cargo de soldado. Então, por exemplo, você é o major da polícia militar, teve filho, você não vai receber o seu subsídio de major, não. Você recebe o subsídio de soldado, tá? Esse auxílio natalidade é com base ali no salário, ali no subsídio, no caso, do cargo de soldado. Pecúlio militar. Contribuição de todos os integrantes, cujo montante é arrecadado e repassado ao familiar do militar falecido, ou a pessoa ou entidade de cada bureste, que é 5% desse pecúlio, vão para o fundo de assistência, beleza? Aqui, né, dá para enxergar como se fosse uma vaquinha, né, uma vaquinha aí, no caso de militar falecido, pago à família. Auxílio funeral, devido à família do militar falecido, no valor do seu subsídio ou provento. Ou seja, aqui já não é o subsídio do soldado, e sim o subsídio do militar que veio a falecer, beleza? Pago também por morte do cônjuge, do companheiro, ou de filho menor ou inválido. Então, não é pago apenas ao militar, né? Digamos que o militar perdeu ali cônjuge, do companheiro, ou filho, né, menor ou inválido. Não é qualquer filho, filho menor ou inválido. Paga aí, tá? Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado. Então, digamos, esse auxílio funeral aqui, ele é para custear o funeral do militar. É, para custear ali o funeral, ou, né, ou do seu parente aqui, que está previsto. Digamos que alguém pagou esse funeral, né? Alguém pagou lá, né, a gente sabe que às vezes as coisas são um pouco burocráticas. Então, vai indenizar aí essa pessoa que pagou. Dá licença, toma meu café aqui, né, toma seu café também aí. Fica acordado aí, porque essa aula é importantíssima. O militar que esteja a serviço fora do seu município e falecer, as despesas de transporte correm à conta do Estado. Forte, de jeito que eu gosto, ó. O militar que está fora do município, né, então, apesar de transportar ali, né, fazer o translado do corpo, beleza? Pago aí pelo Estado do Tocantins. Sobre a remuneração, né, os militares são remunerados exclusivamente por subsídio. O subsídio do militar, considerado desaparecido ou extraviado, em caso de calamidade pública, em viagem, no desempenho de qualquer serviço ou operação militar, é pago, aqui no caso, aos que teriam direito à pensão respectiva. Essa condição aqui, deixa eu ver aqui, de desaparecido ou extraviado, é uma condição que nós vamos ver mais adiante, tá? Aqui é o militar que ele foi desempenhar alguma função, alguma atividade e sumiu do mapa, né? Aí tem aqui a quantidade de dias, nós vamos virar na frente. Então, aqui é como se o militar tivesse uma suspeita de que ele tenha sido, que ele possa ter morrido, né? Ninguém sabe do paradeiro desse militar. A condição de extraviado é quando fica mais de 30 dias, né, nessa condição de desaparecido. Ele, né, sumiu aí, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, paga aí aos, é, aos que têm direito aí, né, sobre a pensão respectiva. Das vantagens pecuniárias. Ele também tem algumas vantagens, né, que são diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, prolabora em razão de atividade temporária, de magistério militar. Sobre a promoção, dá licença mais uma vez para o meu café. Delícia! Promoção do militar. Ela acontece por antiguidade, merecimento, por escolha, por bravura, pós-morte, tempo de contribuição e invalidez permanente. Acontece de cair muito em prova de estatuto, perguntando quais são as modalidades de promoção, tá? Então, você vai levar primeiramente quais são elas. Mas, leva aí, se você tem que ler, né, faça a leitura do material aí, tá? Leia a lei, isso é importante. Não fique só no estudo passivo, fique também no estudo ativo. Onde você participa também do estudo, faça anotações, leia a lei, isso é importantíssimo, tá? Principalmente para essas leis aqui, como estatuto, que cobra muito letra da lei. Então, aqui, ó, antiguidade, precedência e hierárquia do militar sobre os demais de igual posto ou graduação do mesmo quadro. Então, chega num certo tempo ali da hierarquia, ele, né, tem essa promoção por antiguidade. Merecimento, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões. Então, aqui, né, é questão de merecer ou não, beleza? Claro, é feita uma avaliação ali e tal, ele é avaliado e se, né, for por bem avaliado, ele ganha essa promoção por merecimento. Por escolha, que é por ato do chefe do Poder Executivo, que é no caso do governador, ao posto de coronel e do tenente coronel. Então, neste caso, somente ao posto de tenente coronel ou coronel, feita aqui pelo chefe do Executivo. Por bravura, que é em ato de coragem, audácia, né, abnegação, pós-morte, não precisa nem falar isso aqui, tempo de contribuição destinado à sua transferência voluntária para a reserva remunerada, ou seja, quando ele é transferido para a reserva remunerada, ele tem uma promoção automática, beleza? Digamos que o militar é terceiro sargento, ele foi para a reserva remunerada, a reserva remunerada é a condição da inatividade, ele vai para a segundo sargento, ele já é promovido automaticamente. Invalidez permanente, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, decorrente do cumprimento do dever, beleza? São essas condições das promoções. Vamos das férias, né? Por que eu trouxe férias? Pessoal, férias é um pouco óbvio, 30 dias, beleza, igual a CLT. Não, existem alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, que as férias são 25 dias consecutivos e provas, né, 25 dias tanto para militares quanto para civis no estado de Minas Gerais. Então provas lá em Minas Gerais caem muito além do tempo de férias, tá? Tocantins é 30 dias, acumuláveis até o máximo de dois períodos em caso de necessidade do serviço, sendo vedada a acumulação de três períodos. Minas Gerais é 25 dias úteis, úteis, então assim, dá até mais do que 30 dias, não conta sábado, domingo e feriado. Aqui não, aqui é 30 dias corridos, né, pode acumular até no máximo dois períodos, não pode acumular de forma alguma três, tá? Veda a acumulação de três. Esse afastamento despenca em prova, acredito que muito provavelmente deve cair aqui uma questão sobre esse afastamento, então você vai levar o prazo deles, tá? Nós temos aqui para afastamento núpcias ou luto, instalação, trânsito, finalização de trabalho e data natalista do militar. Núpcias ou luto, oito dias, beleza? Tranquilo, né? É só você lembrar que quando você casa é a mesma coisa que você ter morrido, né? Acabou a sua vida. Você casou, acabou a sua vida. É só para você associar aí, brincadeiras à parte, mas você vai associar isso aí, né? Essa famosa piadinha de casamento, né? Mas na verdade casamento é uma bênção, beleza? Casou e luto, né? Núpcias e luto, oito dias, beleza? Conje ou companheiro, né? Aí o luto, né? O luto é de quem? Conje, companheiro, descendente ou ascendente por consanguinidade em linha reta, parente por afinidade em primeiro grau na linha reta, ascendente ou descendente, colateral por consanguinidade até o segundo grau. Não é muito comum deles perguntarem quem são esses parentes, né? Quem são aí essas pessoas que você pode afastar por luto. Só que aqui você percebe que ele compreende muita gente. Geralmente os estatutos é mãe, pai, irmão e filho. A maioria das vezes é isso. Alguns têm avós também, alguns traz madrasta ou padrasta, mas aqui não, aqui traz muita gente. Então o que acontece? Leva pelo menos o prazo de oito dias aí, tá? Tanto para núpcias quanto para luto. Instalação de até dez dias, trânsito até trinta dias, essa finalização de trabalho aqui até dez dias e data natalícias do militar um dia. O afastamento por motivo de núpcias ou luto é concedido no primeiro caso, se solicitado por antecipação. Ou seja, se você vai casar, você tem que solicitar antes. Você não pode chegar no dia de você prestar serviço na polícia militar e simplesmente não ir trabalhar e falar, estou casando, tá? Não vou trabalhar não porque hoje é meu casamento. Não. Você tem que solicitar por antecipação. No segundo caso, até oito dias após o óbito. No segundo caso, não tem como se avisar por antecipação, né? Mas aí a pessoa faleceu daquele dia que ela faleceu até ali oito dias ali após o óbito. Tá certo? Sobre as licenças, né? Também é muito comum de cobrar em prova. Nós temos seis modalidades. Tratar de interesse particular, tratamento de saúde da pessoa ou da família, maternidade, adoção e paternidade. Esse primeiro, o quarto, o quinto e o sexto são os que mais caem em prova. Beleza? Vamos ver aqui sobre tratar de interesse particular. É concedido aqui ao militar com mais de dez anos de serviço pelo prazo de até dois anos sem remuneração e contagem de tempo. Então aqui, neste caso, o que você tem que levar para a prova? Primeiro, é para quem tem mais de dez anos, tá? Quem tem mais de dez anos. Segundo, você pode ter até dois anos de licença para tratar de interesse particular. E você não recebe remuneração. Você faz o que você quiser da sua vida. Beleza? Você pega a licença e vai viajar o mundo. Você vai para a roça, você vai para a praia, você vai para onde você quiser. Só que você não recebe remuneração. Beleza? Tratamento de pessoa, de família, né? Aí é tranquilo, dá para perceber tranquilo. Que tem também que é para tratamento da própria saúde, né? Esses dois que estão relacionados. Maternidade, 120 dias, porém, não prorrogar por mais 60. Então, aqui que é interessante é o prazo. Beleza? Maternidade, licença gestante, né? A mãe aqui quando vai ganhar o seu bebê, 120 dias. Ela faz o pedido. Caso haja necessidade, ela pode prorrogar por mais 60 dias. Por adoção, 120 dias para criança até um ano, 60 dias para mais de um ano até quatro, 30 dias para mais de quatro até oito. Então, varia de acordo com a idade aí da criança. Pode prorrogar até 45 dias para criança até um ano e 30 dias para criança com mais de um e até oito anos. Beleza? O pai, né? Já é só oito dias, beleza? Somente oito dias. Tá? Só oito dias aí. O militar não pode exercer qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou organização similar. Não faz, né? Não tem porquê, né? Já pensou? A mãe, ela fica lá nos seus 120 dias, ela coloca o filho na creche e fica de perna para cima mexendo no WhatsApp. Não pode, né? Então, se a licença é para tratar da criança, é para tratar da criança. É para cuidar da criança, é para cuidar do seu bebê ali. Beleza? Tem aqui ainda uma questão de amamentar o filho, né? Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, tem direito a uma hora de descanso, que pode ser parcelada em dois períodos de meia hora. Aqui é basicamente o que está previsto na CLT, né? A CLT, que é para o funcionário de empresa privada, tem também aqui essa modalidade aqui. Vamos aqui aos recursos. Então, o militar, lembra lá que nós falamos em aulas anteriores, que o militar tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, ele pode recorrer. Ele tem ampla defesa. Então, aqui são os recursos que o militar pode fazer. No âmbito da sindicância, ele pode fazer pedido de reconsideração e recurso hierárquico. Eu quero que vocês levem esses dois. Te perguntar na prova quais são as modalidades de recurso. Pedido de reconsideração e recurso hierárquico. O pedido de reconsideração, ele é interposto por requerimento dirigido à autoridade proratora, no qual o militar que se julga prejudicado, injustificado, injustiçado ou ofendido, pede o reexame da decisão. Então, digamos, por exemplo, que o militar sofreu uma punição ali, beleza? Foi imputada a ele uma punição. Ele quer recorrer. Ele recorre para quem? Para aquela autoridade que deu a punição. Então, esse é o pedido de reconsideração. Aí vem o recurso hierárquico, que é interposto pelo militar, resignado com o indeferimento do pedido de reconsideração de ato dirigido diretamente à autoridade superior. Então, digamos que ele fez o pedido de reconsideração e a autoridade negou o pedido dele, beleza? A autoridade não reconsiderou. Então, o que ele faz? Ele faz o recurso hierárquico. Opa, você não reconsiderou, não? Então, eu vou lá no seu chefe, vou no seu superior, na autoridade hierárquica superior ali, para ver se ele considera. Tranquilo? No âmbito dos conselhos de justificação, que é para os oficiais, né? Os oficiais passam por conselho de justificação. E conselho de disciplina, que é para as praças, nós temos aqui a apelação, beleza? Nós temos a apelação. É uma outra modalidade de procedimento administrativo. Conselho de justificação e disciplina. Do alistamento eleitoral. Isso aqui despenca também em prova, né? Isso aqui tem em Constituição. Então, isso aqui cai muito em prova. Leva para a sua prova também. Bem, o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Então, o militar se alistou para a eleição, quer candidatar à eleição. Se tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve afastar-se da atividade, beleza? O militar com menos de 10 anos se afasta da atividade. Acabou. Vai fazer seu cargo eletivo lá. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele é agregado e, se eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada proporcionalmente ao seu tempo de contribuição. Então, agregado é como se ele tivesse ficado ali em espera. Ele fica ali numa condição tipo de reserva, né? Não é reserva remunerada. Ele fica numa condição ali à parte, beleza? Ele fica agregado. E aí, caso ele venha a ser eleito, ele passa para a reserva remunerada, tá certo? Quando ele não é eleito, ele volta para a condição lá, da ativa normalmente lá, volta a desempenhar os seus trabalhos. Das prerrogativas. Quais são as prerrogativas dos militares? Uso de títulos, uniformes, extintivos, insígnios e emblemas militares, correspondentes ao posto ou à graduação. Inclusive, o militar, os uniformes dos militares, é uma prerrogativa. Inclusive, é crime militar você usar um uniforme. Você, cidadão civil, vai lá e usa um uniforme. Não pode, tá? É exclusivo dos policiais e corpo bombeiro. Beleza? Então, aqui, ó, é uma prerrogativa. Uma instituição civil, um cidadão civil, você quer ir na festa de fantasia, você quer ir fantasiar de policial militar, você quer fantasiar de bombeiro, né? Não pode, tá? Você vai fantasiar de bombeiro aí, no seu íntimo aí, com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu esposo. Aí você fantasia de bombeiro aí, né? Essas fantasias suas aí. Aqui não, aqui você não pode não, tá? Fantasiar, ir fantasiado de bombeiro, vai lá na lojinha e compra. Não era pra ser assim, mas infelizmente, hoje, o uniforme de polícia militar, corpo bombeiro, ou qualquer agente de segurança pública, é facilmente comprado pela internet, né? Não deveria ser assim, mas é. Beleza? Honras, o tratamento e os sinais de respeito que lhes são assegurados em leis e regulamentos, cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência e hará que sobre o preso ou o detido. Ou seja, isso aqui é um prerrogativo importante que você vai levar pra prova, tá? Você só cumpre pena de prisão ou detenção em organização militar. E aquele chefe, aquele comandante daquela OM, ele tem que ser hierarquemente superior a você, ao detido. Julgamento em foro especial nos crimes militares, são as prerrogativas. Aí temos mais uma aqui, ó, somente em flagrante delito, pode o militar ser preso por autoridade policial. Quem é a autoridade policial aqui? O delegado de polícia. Beleza? O delegado de polícia. Então, somente em flagrante delito, tá? Somente em flagrante delito. Ficando esta, obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar estadual. Ou seja, digamos, por exemplo, que você foi pego com a mão na massa. Você estava ali em flagrante delito. Foi pego pela polícia. O que vai fazer com você? Vai te encaminhar pra delegado de polícia. Lá o delegado de polícia vai fazer lá, né, a lavratura lá do flagrante, etc. E assim que ele acabar, ele tem que imediatamente te entregar pra polícia militar, pra que você possa, então, ser conduzido lá pra sua organização militar. Beleza? Ficando esta, obrigado a entregá-lo imediatamente. O que que cai muito na prova aqui, ó? Entregar em até 24 horas. Não tem prazo. É entregar imediatamente. Não fala qual que é o prazo. Pode ser um dia, pode ser uma hora. Só fala que é imediatamente. E na prova cobra muito, que é 24 horas. Coloca horas qualquer aqui, né? A autoridade militar estadual mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou no posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Então, por exemplo, pode ser que essa lavratura do flagrante demore. Pode ser que o delegado de polícia não esteja naquele momento. Tem que chamar ele em casa. Ele tá em uma outra ocorrência. Enfim, não fala tempo, tá? Então fique atento com isso na sua prova. Agora, fez a lavratura do flagrante, o delegado de polícia resolveu ali manter ele na delegacia preso? Não pode. Tem que entregar imediatamente a corporação da polícia militar mais próxima. E aí, se caso o delegado não fizer isso, cabe ao comandante-geral da corporação a iniciativa de responsabilizar a autoridade que não cumprir o que tá nesse artigo, tá? Então, digamos que o delegado não cumpriu isso aqui, não entregou imediatamente. Quem vai responsabilizar? O comandante. Ele vai correr atrás disso aí. Os militares da ativa no exercício de sua função são dispensados do serviço de tribunal de júri e justiça eleitoral. Então, eles não precisam, né, trabalhar como jurado no tribunal do júri e nem justiça eleitoral. Eles são dispensados disso. Beleza? Como mesário, né, mesário, secretário, presidente da mesa eleitoral ali durante as votações. Os uniformes, como eu falei com você, é proibido ao militar estadual o uso do uniforme. Quando? Quando é que é proibido? O militar usar o uniforme. Em reuniões, propaganda ou manifestações de caráter político, partidário, salvo-se em serviço. Então, digamos, por exemplo, você está lá numa reunião lá, né, partido de direita, partido de esquerda, e você está se manifestando a favor daquele político, né, fardado lá, você está de uniforme. Não pode. Agora, você está trabalhando, você está ali, né, cobrindo a segurança daquele evento. Aí não tem problema. Você, né, está na reunião, mas você está a serviço. Na inatividade, salvo para comparecer à solenidade, ou seja, em regra geral, você não pode usar o uniforme na inatividade. Regra geral é isso. Beleza? Só que tem, salvo, né, tem as exceções, comparecer à solenidade militares, ou seja, vai ter uma solenidade militar. Você foi chamado no batalhão, né, para poder, uma comemoração lá de tantos anos da polícia militar. Você pode usar de uniforme. E quando autorizado, há cerimônias cívicas, comemorativas, de datas nacionais, ou atos solenes de caráter particular. A sua filha vai fazer 15 anos, você vai se casar, né, você quer casar lá, com o uniforme da polícia militar, enfim, né, você está se formando na faculdade, você quer também ir uniformizado com o uniforme da polícia ou com o bombeiro, pode também. Beleza? No estrangeiro, em atividades não relacionadas com a missão militar, salvo se especialmente autorizado ou determinado. Então também não pode, né, no estrangeiro, a não ser que seja autorizado. Aqui agora nós temos uma coisa importantíssima, tá, isso aqui tem muita chance de cair na sua prova. Agregado, reversão, ausente, desaparecido e extraviado. Nós temos ainda o desertor, desertão é inclusive um crime militar previsto no Código Penal. O estatuto, ele não trata sobre a desertão, ele não especifica a desertão, ele só fala que a desertão vai haver em legislação específica, que no caso é o Código Penal Militar. O que que é o agregado? É a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, ela permanecendo sem número. O militar agregado permanece sujeito às obrigações plinares concernentes às suas relações com outros militares e outras autoridades civis. É como se ele ficasse no canto aqui, né, fica nesse cantinho aqui, nós vimos, por exemplo, aquela condição para elegibilidade, né, para alistamento eleitoral. Reversão é quando ele está no agregado, ele volta, né, é o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro. Então, logo, cesse o motivo que determinou a agregação. Então, por exemplo, naquele caso, digamos que ele não ganhou a eleição, né, ele ficou agregado, não deu certo, ele volta através da reversão. Ausente é o militar que por mais de 24 horas consecutivas deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar qualquer motivo ou ausentar-se sem licença da organização a que serve ou deve permanecer. Então, por exemplo, você tem que trabalhar amanhã, você não foi. Passou 24 horas, você é considerado ausente, né, você, inclusive, vai incorrer em punições aqui, beleza? Não foi, não deu nenhuma justificativa, beleza? Ou então você tinha que ir, né, você foi escalado para trabalhar em determinado local, também não foi. Ou deveria permanecer em determinado local, não permaneceu. Essa é a condição de ausente, tá? É uma condição, assim, ruim para você, você vai tomar punição por isso. Agora, se você permanecer nessa condição por mais de oito dias, você é um desertor. Aí já é crime militar, tá? Então eu não vou adentrar, por quê? Porque crime militar é no Código Penal Militar. Só que a prova, ela pode confundir você de exerção com desaparecido. O desaparecido é aquele cara que de fato sumiu. Ele sumiu mesmo. Também por mais de oito dias. Vamos ler aqui, ó. O militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço em viagem, em operação militar ou em caso de calamidade pública tiver paradeiro ignorado por mais de oito dias. Você saiu aqui, mas o seu companheiro foram lá numa boca de fumo, né? Tem um tráfico de drogas pesado acontecendo lá. Um descarregamento de drogas está acontecendo. Você foi lá averiguar. e aí o seu parceiro lá, né? Ele acabou troca de tiro com aqueles vagabundos. Ele conseguiu sair e você sumiu. Aí, procuraram, procuraram, ninguém achou. Já passou oito dias e ninguém continuou te achando. Ou seja, tem grande chance de você ter sido sequestrado ou você, né, ter morrido. Enfim, você desapareceu. Ninguém sabe o seu paradeiro. Aí você tem a condição de desaparecido. Não confunda desaparecido com desertor. Desertor é o fujão, é aquele cara que fugiu. Desaparecido de fato desapareceu. Se você permanecer nessa condição por mais de 30 dias, você será extraviado. É a condição do extraviado. Tá bom? Fique atento sobre isso aí. A prova costuma trocar muito desaparecido com o desertor. Como ela não define o desertor, ela pode colocar sim, né? Ela coloca desertor é essa condição aqui, e está errado. Exclusão da corporação. Quando é que vai acontecer a exclusão? Ela efetua-se por demissão, exoneração, perda do posto, ou da patente, perda da graduação e o licenciamento. O militar exonerado ou demitido não tem direito a qualquer remuneração regendo-lhe a situação militar à lei federal do serviço militar. O que pode perguntar na sua prova é quais são as condições aqui de exclusão. São essas. Só você levar elas, tá? É o que já foi cobrado em prova anterior aí. O militar é exonerado de ofício quando tomar posse em cargo público de provimento efetivo, ou seja, você tomou posse em outro cargo público, você não pode acumular cargo. Ou então tenha sido incluído na corporação e não se apresentar no prazo estabelecido. Você perdeu o prazo aqui, você fez a matrícula, começou o curso e você não foi. Você perdeu o prazo. Beleza? O militar que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido após conclusão do processo e cumprimento da penalidade aplicada. Ou seja, você está respondendo para um processo disciplinar. Beleza? E você perde a exoneração. Você não pode ser exonerado. Você tem que aguardar o processo disciplinar acabar. Por quê? Porque aquele processo disciplinar ele pode acarretar em uma demissão. Então pode prejudicar você mais. Será uma punição muito grave. Inclusive pode até impedir você de assumir um outro cargo público. Beleza? Então você tem que aguardar aqui. Isso é quando é exoneração a pedido. Após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade aplicada. Então digamos que você tem que cumprir uma pena de prisão, detenção. Tem que aguardar aquela pena também para você ser exonerado. O direito à exoneração pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, calamidade pública, estado de defesa e sítio, grave perturbação da ordem pública ou em caso de mobilização. O militar que houver perdido posto e a patente ou a graduação é demitido ex-ofício. O militar da reserva remunerada ou reformado que houver perdido posto, a patente ou graduação continua a perceber os proventos da sua inatividade. O militar pode ser demitido a bem da disciplina se demonstrar incompatibilidade para o exercício da atividade militar ou se tiver conduta que não lhe recomende a permanência no serviço ativo da corporação e a demissão da corporação a bem da disciplina acarreta a perda do grau e erar e não isenta o demitido das indenizações do prejuízo que causou a fazenda pública estadual. Ou seja, ele está devendo aqui uma viatura que ele bateu, mesmo ele sendo demitido, ele tem que pagar aquela viatura ou qualquer outra indenização na qual ele tenha que pagar. Para fechar aqui, recompensa, quais são as recompensas? Já caiu muito em prova, quais são as recompensas? Prêmio de honra ao mérito, com decorações por serviços prestados, elogios e as referências elogiosas e dispensa do serviço. conceito, é graduado aqui de 0 a 30 pontos atribuído individualmente para efeito de promoção, beleza? Pelo comandante aqui nos últimos seis meses. É atribuído da seguinte maneira, 10 pontos para excelente, 8 pontos para muito bom, 5 pontos para bom, 3 para regular, 0 pontos para insuficiente. Isso aqui já caiu no concurso de polícia militar, não me lembro agora qual, mas não é muito comum de se cobrar isso aqui não, tá? Aqui a banca já está aprofundando demais, não é muito comum de cobrar, mas não deixe de levar para a prova. Finalizando, o chefe do Poder Executivo pode convocar oficiais da reserva remunerada da própria corporação para presidir inquéritos policiais ou conselho de justificação ou para realizar de outros procedimentos administrativos quando o falte oficial da ativa em situação irá compatível com a do investigado. Ou seja, tem um militar ali que está sofrendo ali um conselho de justificação, beleza? Ele é um oficial, né? Se é conselho de justificação, ele é oficial. Não tem um oficial superior a ele ali porque para compor o conselho tem que ser superior, não tem. Então pode convocar militar da reserva remunerada para compor o conselho. Aplica-se subsidiariamente na corporação as normas que regem o Exército Brasileiro no que for pertinente. Ou seja, se tiver alguma coisa aqui que não está prevista e estiver no Exército, vai suprir essa falta o Estatuto do Exército. Beleza, galera? Quem gostou, valeu demais, muito obrigado. Grande abraço, fique com Deus, bom estudo aqui, vale a pena. Valeu! Valeu!